Foi debaixo de um sol forte que os grupos de Boi de Matraca encararam a travessia da Avenida São Marçal, tradicional ponto de encontro dos grupos de Buma Meu Boi, no dia 30 de junho. Um dos primeiros grupos a passar foi o Boi de Maracanã. O batalhão pesado começou sua apresentação exatamente às oito da manhã, arrastando uma multidão que estava sedenta por reviver a festa. Maria José é presidente do Boi e fala da emoção de voltar à Avenida depois de dois anos. Um sentimento de vitória por a gente poder chegar até aqui, poder celebrar esse momento, todos nós, todos nós juntos. Esse calor humano, que era o que estava faltando, dois anos de pandemia, é claro que a gente teve cautela e a gente ainda precisa. A gente ainda precisa ter muita cautela porque isso ainda não passou. Mas hoje a gente tem muitas pessoas, praticamente todo mundo vacinado, para que a gente possa celebrar esse momento do São Marçal, que para nós é de uma glória, uma vitória. A gente poder ter chegado até aqui, junto com o batalhão do Maracanã, junto com os cantadores, junto com nós administradores. E isso para nós é de uma honra grandiosa, uma vitória, uma coisa divina de Deus. Ribinha do Maracanã é filho de Humberto, o maior cantador da história do Boi de Maracanã. Assumiu o posto de titular com o falecimento do pai e mantém a tradição de, junto aos outros brincantes, levar o Boi de Maracanã todos os anos para a Avenida São Marçal. Como nos dois últimos anos isso não foi possível, Ribinha soltou toda a energia acumulada nesta volta da festa. O sentimento de alegria e ao mesmo tempo de cautela, porque a gente sabe que ainda não estamos em dias normais, 100%. Mas a alegria, a energia do povo, do brincante, do boeiro, supera a fé em Deus. Estamos aqui como sobreviventes e mais uma vez fazendo nossa participação aqui no corteio do João Paulo, bem cedo para poder a gente liberar o espaço para os outros co-irmãos. E isso é só alegria hoje, dia 30 de junho. E aí o que não pôde cantar em dois anos aqui, a energia solta toda hoje? Hoje solta tudo aqui, hoje é o dia. Hoje é o dia de alegria. O seu Raimundo José, matraqueiro do Boi da Maioba, estava numa euforia só por voltar a brincar na Avenida São Marçal. Era tudo que a gente queria, nós como brincante de Bumba Boi, isso daí é tudo para a gente. A gente larga todo o serviço, às vezes, muitas das vezes até perde o emprego, para vir brincar, porque essa é uma brincadeira, é uma festa junina que a gente nunca pode esquecer. A dona Jaciara também estava bem feliz. Ela é vendedora ambulante e estava na expectativa de fazer uma boa venda. Muita gente, a expectativa é que nós secamos nossa caixa todinha. Não, não é a renda extra não, essa é a renda de casa. Esse é meu trabalho, trabalho formal. Onde tem festa, nós estamos lá com a caixinha cheia para alegar o povo. Segundo a organização da festa, eram esperadas 300 mil pessoas na Avenida São Marçal ao longo de todo o dia. Uma ótima marca para registrar o retorno de uma das mais importantes manifestações culturais do Maranhão. De São Luís, João Carvalho.